Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas se é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Que me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não me importa se é um sonho permaneço Cada volta eu recomeço Essa é a paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Amo você